Xixi, Xixi, Xixi O bebê faz no pasto, o bebê faz na fraldinha, eu sou Xixi, Xixi, Xixi Todos me conhecem, todos já me viram, eu sou Xixi, Xixi, Xixi O cavalo faz bastante, o cabrito faz também, eu sou Xixi, Xixi, Xixi Todos me conhecem, todos já me viram, eu sou Xixi, Xixi, Xixi O cachorro faz no pneu, o papai faz no banheiro, eu sou Xixi, Xixi, Xixi Todos me conhecem, todos já me viram, eu sou Xixi, Xixi, Xixi Eu faço parte da natureza, muitos bichos fazem, eu sou Xixi, Xixi, Xixi Xixi